Bom, bom rasgar, bom rasgar, bom rasgar. Não, não, calma aí, calma aí. Eu vou pegar o que eu vou atrás daqui, calma aí. Tenho pouco ponto, Zigg, só tô com 5.500 e pouco. Vai se fuder. Eu não consigo não, mano. Eu rasguei! Eu não consigo não, mano. Ô, quando eu pego o diamante é 4.502. Aí 4.540, no máximo, mano. Eu cheguei a 5.700, mano. Caralho. Tá bom, eu ganhei o partido, eu ganhei 3 pontos, quando eu peguei 72. É, isso aí, mano. Você ganha, você ganha 3. Você perde 8.936. É foda. Já tô com o meu embremia, tá de boa. É, eu já cheguei também. O ônico conseguiu na gringa lá. É lógico, tinha que, sei lá, porque no Brasil tá impossível. Não, mas eu consegui. Eu só jogo solo, tá ligado, mano? É, eu também, eu tô jogando solo. A maioria das vezes que eu tô jogando, eu jogo no solo, mano. Aí é foda. Sim, mano. Aí eu cheguei diamante aqui, sabe? Você é muito bom no cyber. Não tem como comparar. Você é muito grave. Você joga solo porra nenhuma, Zigg. Fecha PT toda hora com os negros, mano. Joga solo. O cara jogou uma vez ou outra na vida. Joga solo. Tá todo mundo tá com o PT montado lá. É, aí é foda. A gente tá jogando ele, Cameraman, Astro, Yoda. Eu falei, ah, toma do cu. Porra. Tá jogando eu, o Retagra, o Cameran. Mais um deslouco lá que eu não lembro agora. O Wagner, o cara. Tá bem, engraçado. É, mano, eu só tomo tinta, cara. E olha que eu não peguei montanha ainda. Olha que eu peguei montanha. Só tomo tinta também, mano. Também, mano. Porra, tá foda, cara. Tá foda. Você tá louco, velho. O meu PC, eu tô em casa, né? O PC, o nada vai pagar 60, 50, 40 FPS. Ah, esse mapa aqui já sai com o escudo na cara, já, mano. Porra, mano, eu tô andando uma tristeza, cara. Já sai com o escudo na cara, fi. Ah, eu esqueci disso, tá? Vamos arrumar. Vou tomar a pique ali 100%. É, tu vai. É, os caras já... É, é. Sobe aqui, ombro. Já sobe aqui. Caralho. Olha a explosão do alçapão, mano. Eu vi, mano. Tu viu? Eu vi, aham. Ó, tu tá debaixo, saco. O cara vai fazer essa câmera aí, 30 anos de curso, mano. Tem cara no charuto, tem cara no charuto. Não, mano. Tem cara na minha frente, velho. Tem vigio, hein? A madona tá lá embaixo, mano. Nossa, de 12 aqui, cara, tá, mano? Me... Me... Agora não. Tá de 12 na porta charuto. Tocou 10 de vida. Doze na porta charuto. Rola. Rola. O defuser não está mais em sua posseção. Me... Olha como eles estão, mano. Não pulou o sapão aí, mano, charuto. Tem um cara lá embaixo e tem um cara de 12 na porta que é o mouse. Esperando ele dar um... Ele tá miado? Não. É, então acho que... Agora a gente comer aqui o bagulho aí, ó. É, mano. Vou desmocar, desmocar. Vou desmocar ele lá. Vou desmocar ele lá. Vou desmocar ele lá. Vou desmocar ele com o tio. Pariu que se foda. Vamos embora, mano. Vou pagar uma. Vou pagar o freezer. Ai. Relaxa. Freezer. Freezer tem um cara. Pressionado. Tô fudido. Tá com 20 de vida no freezer. Não tô enxergando nada. Boa, guys. Vamos bem. Começamos bem, guys. Muito bom. Nossa, é bom na defesa, porra. Que isso? Eu tava olhando pro freezer. 60 de fove? 60 de... Não. Porra. Que que foi isso? 60 de... Cara. LCSL95. Obrigado aí pelo subscribe. Seja bem-vindo, querido. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem que trajardar, mano. Que isso que eu jogo? Ainda dá pra jogar de 12 coisas, mano. Não, não vai trajardar agora. Fakezilla. Seja bem-vindo também. Obrigado pelo subscribe, mano. Ô, Sabino. Bota a JG lá na nossa... Baixa o sapo, mano. Boa, cara. Boa. Gamorim, obrigado pelas palavras aí. Boa sexta-feira pra você também, querido. Boa sexta-feira pra você também, querido. Sai na GH, Cyber? Tô, tô. Cyber também? Saiu o 9, o jogo e o... E o PX. Pra casa é sempre bom, né, ônibus? Ó. Não sei porque eu não vi, viu? Não sei se eu peguei. Acho que não. Tô dando broxado com a vida, velho. Fica não, mano. Ficou boloso, né, mano? Tem hora que é foda, mas não tem jeito, mano. Bala pra frente. Vamos que vamos. Raja. Ficou boloso, velho. As pessoas entram na sua vida, tá ligado, mano? Boa sexta-feira. Tô ligado. Você fala por que eu fui com a IC, mano? Moleque, você tá falando? Ah, é muita treta, né, cara? É muita treta. Muita treta, relá, depois a gente troca uma ideia, pai. Você tá ligado, é muita treta. Tá ligado? Muita treta, vixi. Ó, rapelvas aqui, mano. Sim. Tá cara safada. É, galera, vai ser daquelas, hein? Vai. Vai ser daquelas, hein? Vai ser daquelas. Evaporados. Talvez não, talvez não. É, confia. Tá dando bom. É, escada abaixo, escada abaixo, escada abaixo. Porra. Tá morto. Não! Porra, nossa. Rasga eles. Ah, tem um drone pra você, saiba. Tem nada, claro, a boy aqui no meio. Relaxa, relaxa, tá com Deus aqui. Tá, tá lá ainda, tá lá ainda. Ela me enviou na safada. Isso aí, caralho. Porra, vamo, velho. Ih, não, tá chorando já, mano? Ah, não. Caiu o clarabóia, tá deitado. Tá ali, onde eu pinguei, ó. Exatamente ali. Que isso? Que isso, jovem? Essa porra é slang ou viado? Olha a distância do dozado. Hum. Ai, ai, cara. O One vive apaixonado, cara, pela vida, né? Fala tu One. Porra pra caralho. Porra. Nossa senhora. Isso aí, cara. O que é apaixonado que houve sua vida? Não tem. Não tem, não. Pô, o cara roubou minha... Ah, vamo pegar a Ashe, então, né? Não, pode ir. É, vamo pegar lá. É, vamo pegar qualquer coisa. Vamo trajadar, vão. Tá, dá gostoso. Aí, sim. Agora eu gostei. Vamo trajadar. Isso é pra foder que fala direito. Ficou a passeia. Foi 5K ou, bonitão? 4K. We need to locate a bomb. Ai, caralho. Tá usando quantos de cento de que me eram? Eu tô usando 800 dpi... 12, 12, 50, se eu não me engano, peraí. 12, 12, 50. Olha a piada do Guilherme Falso lá. Nossa, eu monto o Cubo Magic em 10 segundos. Nossa, você é muito inteligente. Não, não, sou daltônico. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Essa é eu montando o Cubo Magic. Era muito bom, né? Antes que a gente tira o banco, a gente tava calmo. Porra, tá vermelho, tá vermelho. É vermelho é meu saco. Cal com cubo a daltônica é foda, mano. Escada azul, escada... Mano, tem escada azul não, mano. Tem escada azul nessa porra não, mano. Essa porra aqui tá laranja, velho. Não, também não era assim, né, porra. Mas o vermelho ali era foda, mano. Era foda, era foda. Se eu tomar o pico, eu só vou aceitar, mano. Eu também, mano. Relaxa, eu tenho um... Fagneto. Fedefex. Fandefex. Cara puxou um montanha, viado. É, eu vou motivar um... Pera aí, sai, pera aí, sai, pera aí, pera aí. Tô tirando escada, só tem ninguém, não tem viação. Tô tirando em cima, fica um drone velho. Tô tirando em cima, moleque. Nenhada da rua, velho. Matou a fran... Pega aí. Relaxa, ta com medo agora É na meia direita Atrás da bomba aqui, digue Nossa, mano Puxi, quero Pera, pera Peguei Mais um Quase que eu roubo o teu cyber Nossa, que balinha deu Aí eu quis trocar Aí eu quis trocar Pistolinha, tá dançado E aí pela biblioteca eu aviso Corredor, siga, corredor, siga, na porta Quase que pegou a paçoca, rapaz É, eu quis trocar Manda o nosso tomar no cu, sai Tá chorando já Mano, eu tava no cu, mano, eu tava no cu Ele tava chorando pra minha dor aqui já Porra, mano Tô me fudendo, cara Caralho Eu vou de... Já calma Quero aquela camisa de estância Lá Vai tá pra vender lá no Rio de Janeiro Cara, então Eu tô querendo levar algumas coisas lá pro Rio de Janeiro, entendeu Mas ano passado na BRMA não foi possível Vamos ver se talvez esse ano a gente consiga levar alguns produtos lá, entendeu Mas mesmo assim, cara Se você comprar online e a gente estiver lá, se Deus quiser Eu assino pra você Ali, você é mole Lá é de boa Salve, Mag Salve, Dolly Manda um salve pra Dolly Você tá salvado Obrigado, carinha aí, mano Muito bom essa vida Viva, mas viva Viva, mas viva Viva, les dílha Enfim de prontos ao redor, é hora de pegar eles Fodendo, o cara tava aqui embaixo USB-SK tá branca, Zigão Ah, mano Tá branca em algum lugar, hein Correu dentro da lavanderia, Zigão Entra a lavanderia, lavanderia, corredor Boa Tem um corredor da janela do bomb Corredor da janela do bomb? É, na escada vermelha lá Ah, em cima É Ele tá aí embaixo O do side é assim, pai É assim, é isso que você tá vendo Janela do bomb, caralho Ainda bem que ele é esquilado Depender de caldo desse menino Moço Tá direita, direita Quebrou o sapão do bomb Um sapão bomb e outro corredor com seu pai lá Entra o bomb Ó o sapão Ó o sapão Ó o sapão Ó o sapão Pulou Fala xerife, beleza, querido? É, galera Aproveita pra seguir o R6 Zemira aí, ó No Twitter aí, ó Dá uma moral lá Tamo quase com 9 mil, se eu não me engano Arroba R6 Zemira Pra futuro tá vindo mais novidade aí, guys Isso é só a porta de entrada, meu querido Só... Dentre e dor Caralho, o Inglês tá com uma merda Fala, the Drops Que que foi, querido? A másバus aires? Como canada... A gente podia marcar, hein, mô Ein meatballzinho é... Choo, eu já passou da hora É, líquido de contra imortes, que que você acha? Vou pegar aquele leitãozão lá do Diogo, que tá gordo pra caceta. Vou procurar o pescoço dele. O menino não tem pescoço, não, viado. Eu não esqueci de achar o pescoço dele, mano. Parece uma tartaruga, mano. O que você acha, sabe? Marcar um paintballzinho aí, nós. Chute de Deus, né, mané? Valeu, uma caixa de brejo. 10 segundos antes da inserção. Pô, tem uns paintball maneiro em São Paulo, mano. Deus, Deus, CQB, 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 mano. E sem rendição, sem rendição. É, pode estar de copa, de colocando no pescoço. Nossa, nossa senhora. Vai ficar enxato, nem consigo botar a redshirt, vagabundo vai. Eu gosto de maltratar no paintball, mano. Caralho, olha o One como é que ele vai. Isso que eu acho bonito, ó. Ah, mano. Mas é muito a rádio, mano. Um balinho. Não. Porra, que bê. Porra, que bê. CQB, 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 CQB. Porra, a gente jogou o Andrade, afinal, mano. Você deve recuperar o Defuser. O Defuser está agora segredo. Mano, a biblioteca está em cara, mano. Sai bem nessa escada, você matou a ela, você matou a ela. Não, não. Ela correu. A ela estava por aí. Não, tem não. Já tem que tem, tem o sofá. Qual o... Pera, 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 pera. Não sei agora, mano. Sofá? Caralho, eu não sei agora, Zinho. Matou, eu acho. Não sei. Tem mais um, tem mais um. Tem, tem. O Zinho está nele. Está aqui dentro. Puta que pariu. Tem, mano. Tem uma perereca também lá dentro, te botando. A câmera é saguão, velho. É explotando toda hora, velho. Mas... Mas eu... Ai. Meu Deus do céu. Que agonia, meu. Não dá, mano. É, o cara não morre também, né? Jesus Cristo. Ai. Está maluco. Eu já tinha morrido na primeira, mano. Que briga, mano. Que briga, viado. Porra. Ele nem apareceu na tela. Sim, mano. Não, no meu livro, você quase explodiu agora, mano. Faz a trocação dos dois. Está lá feio de ver, mesmo. É, galera. Agora fodeu, mano. Esse bombe aí, ó. Padaria, padaria, padaria. Padaria é bom, padaria é bom. É, eu vou de account of the massa, mesmo. É, boa. Acho que vou pegar um... Já pegou já, Maestro. Maestro, foda aqui, ó. Ô, deixa de Maestro aí, pai. Feliz, feliz. Vou puxar uma caveira. Eu puxo, eu puxo. Mas não, num 3x2, assim. Bombe na... Na cozinha. Caveirinha a gente vai puxar, mano. Caveirinha é Deus. Sendo espotado pra caralho. E a única... E a única posição que o cara podia me matar... Mais fácil ele estava, o safado. Que lento. Filho de uma rapariga. Filho de rapariga. Locatou uma bomba. Plane suas defensas de acordo. É, eu vou dar uma bomba. Essa porra está na minha cabeça agora. Porra. O que? Dolly Guaraná. O dollinho foi... Existe esse Guaraná, mano? Não, aqui BH nunca existiu. Nunca... Não, nunca existiu. Existe, existe. Existe, pelos dois tão. Olha a rotação do cara feio. Não foi nenhum de vocês, não, né? Não. Não existe o dolly, não. Pô, eu sei que o cara do dolly tomou processo aí, cara. Ah, mano Sei lá, mano Não sei muito bem a história não, mas é meio... Pô, mano, ninguém tem reforço aí Não reforça ali onde eu pinguei, por favor Cara, não reforça não, mano Nada Boa, eu sou... Boa Eu sou seu pai Na verdade 80% das vezes que a gente perde nesse bomba é qual de plant Vou deixar a merdona aqui pra frente Muito bom Ah, mano Mano, muito imbecil, mano Janela do bomb A tem cara Eu tenho o dono do eco aí na frente aí Tá dronando, tá dronando na janela do bomb A Tá dronando lá Ele vai entrar na janela do bomb A Tá stunando, stunando Se tem alguém Tem, ah Se ele entrar ali, eu cair no stun Vai corredor, vai corredor, vai corredor, vai corredor Janela do bomb A vai entrar o cara Vai entrar o cara, vai entrar o cara Se ele entrar ali, eu cair no stun Se ele entrar ali, eu cair no stun Tem mais um Eu tenho o dono do eco Ah, ele se matou Tem mais um Tem mais um Tem mais um Usou a janela, ô Zigg Demorou, demorou, demorou Filho da puta Um janela do meio, outro janela do bomb Ah, bordo Esse cara é muito bom Janela do meio, último Janela do meio, último Janela do meio, último Janela do meio Janela do meio janela do meio Janela 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 Boa Alô Alô Boa tarde Portagem? Portagem Sim, é ele Tem uma vaga na EPT pra mim não, hein? É o maluco que tá aqui Eu sou seu pai, eu acho Oi? Tem uma vaga na EPT pra mim não, hein? Tudo bom? De boa